Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês nessa sexta-feira, tá ligado? Meu Deus, esqueci, velho. Tô com uma roupa ali que tem que trocar, cara. Eu ia lá agora no... Eu ia agora lá na parada lá da... Lá falar com o gerente lá, com o Xing. Só que antes eu tenho que trocar a roupa ali, só um segundinho. Seguinte, começando mais um vídeozinho. Deixa aquele likezinho nisso, já se inscreve no canal, sériezinha nova, tá ligado? Dá aquela força, divulga pro pessoal, fala que... Opa! Meu Deus, olha a merda que eu acabei de fazer, mano. Sinal vermelho, ainda bem que não reparou, velho. Ainda bem que não reparou! Ainda bem! Safe do safe, eu não vou me arriscar de novo, né? E aqui eu entrei... Aí, entra aí, entra aí. Safe do safe, tranquilamente. Vira membro do canal. E, aliás, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu chegar nessas casinhas aqui, só pra conferir uma coisa. Que eu tô vendo que tem um aglomerado de casa agora, né? Antes só tinha um, vocês lembram? Tinha um só. Mas aí é foda, mano. Eu comprar casa aqui não dá, né, mano? Deixa eu só ver o valor, se tá a mesma coisa. Que nós agora tá com grana. Número 12. 250 mil. Número 12. Pô, seu Madruga morava na 14, né, velho? Olha a dona Florinda. Sete é bruxo do 71. E agora? É 14, né? 14 meses de aluguel. Não, 14 meses de aluguel. Seu Madruga era... Era que porta aqui, mano? Aí me quebrou, hein, mano? Eu queria comprar a casa do seu Madruga, velho. Aí me quebrou. Eu não sei de cabeça agora, velho. Depois eu compro a casa errada. É 12? Será que era 12? Aranha, fã de Chaves, velho. Porra, vi Chaves 50 milhões de vezes e não sei qual é a casa do seu Madruga, velho. Olha a ideia. É o seguinte. Deixa eu agradecer o pessoal aí. Antes eu deixava no final do vídeo, né, pra agradecer. É rapidinho. Só agradecer o pessoal que virou membro do canal. Aí, ó. Tá a raiz mesmo, mano. Vocês tão vendo ali. Não sei se vocês tão vendo o quadradinho. Agradecer o Vitim, ao Spokati, DJ2K do Beat, Rafael Godoy, S2Coringa Dark, Emerson Lima e tudo TCP. Esses aí são o pessoal aí que até o momento que eu só gravo no vídeo, são os novos membros do canal. Se você não virou, tá baratinho. Aí você vai estar ajudando também, demorou? Vambora. Vambora que eu tenho que trocar essa roupa aqui rapidão. E hoje eu quero ir contratar um estilista, mano. Um estilista lá pra poder mudar aquela roupa de segurança do pessoal, velho. Aquela roupinha de segurança. Eu tenho que pegar minha grana da semana lá. Vou falar com o gerente, tá ligado? Tem a graninha da semana. Isso já vai juntar. Se eu viar, a gente pega até... Tá ligado? Aquelas casas top, mano. Eu não sei quanto é que rendeu, velho. Eu tenho que ir lá ver o balanço da semana. Deixa eu achar o carro aqui rapidão. Um segundo. Ó, olha a mágica. Eu entro aqui e já saio. Falei, ó. Easy pease, ó. Já botei uma blusinha aqui, tá ligado? Pay. Tinha um cara aqui, mano. Pensei que ele ia pegar meu carro, tio. Já ia mandar um bandão na perna dele. Vambora, hein? Vambora lá. Ah, falar nisso. Deixa eu contratar... É... Anunciar aqui estilista, mano. Deixa eu ver aqui. É... Ih, será que eu tenho dinheiro na mão pra fazer isso? Tem que pegar o dinheiro ali na frente, guys. Cinco pau, mano. Rapaz, cinco mil pra tá anunciando uma paradinha, mano. Caramba. Ó, vai falar que essa roupinha não ficou massa, mano. Essa oncinha aqui, tio. O estilo é diferente. Pode ser. Até eu poderia ser o estilista da loja, né, mano. Mas... Não quero fazer cagada. Aí tá com a grana boa, hein. Aí, agora deixa eu fazer um anúncio aqui. Calma aí. Pronto. Anúncio feito. Cinco milhas, mano. Cinco milhas, tá ligado? Anúncio pelo celular, velho. Mas é bom que vai aparecer alguém ligando pra nós aí, tá ligado? Aí, vambora lá. Aí, ó. Contrato, serviço de estilista. Ó, vou entrar em contato no número, tá ligado? Já mandei na OLX pros caras saberem, mano. Que aquilo ali, mano? Que aquilo ali? Então, os caras em cima do carro tá polícia ou é a polícia mesmo? É a polícia. Os caras ficam vigiando de cima do carro. Tá certinho, mano. Tá certinho. Será que vai aparecer um estilista? Eu duvido, hein. Se não aparecer, vai ter que ser eu mesmo, mano. Eu vi os policial correndo lá atrás, tá vendo lá? Aí, sinal verde. Ô, eu tenho o número do Xing? Deixa eu vir aqui, guys. Ixi, não posso mexer no celular enquanto eu dirigindo, né, mano? Que parada dessa, não sou louco. Ninguém viu aquele posto ali caindo, tá ligado? Então, ele foi um acidente de trampo, tá ligado? Então, ó. Tem gente ali, mano. Será que ela tá querendo comprar carro? E não tem um funcionário? Nessa hora não tem funcionário? Aí tá me quebrando, hein, mano. Se nessa hora não tiver funcionário, hein. Recebi a mensagem. Recebi a mensagem, guys. Agora, deixa eu ver se é no celular. Deixa eu tirar esse fundo aqui, calma aí. Ah, o Indy, mano. Aí, o Indy aí, velho. Ah, o Indy, mano. Será que o Indy tá com aquele fone ainda? Parecia que ele tava dentro de um... Um barulho de carro, não tô vendo nenhum carro, velho. Ah, calma aí que eu esqueci de fechar aqui. Vamos ver ali, mano. Tem um cara ali parado, tá ligado? Beleza. Tá apoiado do jeito que sabe, mano. Posso ajudar aí, irmão? Opa, tudo bem? Tu trabalha aqui na posicionário, mano. Sim, sim. Tô precisando de alguma coisa aí? Cara, eu queria verificar o valor de um caminhão que eu olhei no catálogo online. Só que não achei o veículo. Rapaz, só um segundinho aí que eu vou ligar pra alguns funcionários aqui pra ver se eles... Vocês podem te atender aqui, tranquilo? Vou olhar na minha sala rapidinho. Só um segundinho. Se eu quiser pode ficar tranquilo aí dentro aí da agência. Ok, muito obrigado. A agência, mano. Isso aqui não é agência. Será que tem aparado baú aqui já? Deixa eu ver. Hum, retirar do baú. Ah, já tem baú aqui. Meu dinheiro não tá aqui não, hein? Meu dinheiro não tá ali não. A gente já vai saber daqui a pouco. Deixa eu ver aqui, ó. Anotei o número de alguém. Anotei. Telefone. Beleza. Eu não tô com o número agora do pessoal aqui no meu celular, hein? Aí me quebra. Eu não sei se tem alguém lá pra cima. Chegou um cara de moto ali agora. Não, mas é que você tá só no lugar certo, né, irmão? E vem a polícia junto. Isso não vai dar muito certo, não, né? Fala, seu índio. Opa. Fala aí, Tonho. Como é que tá, rapaz? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Só um segundinho que eu tô... Coloca a mão na cabeça, senhor. Me deu ruim, já. Vamos pro lugar... Vamos pro lugar mais, tranquilo? O negócio que tá... Cidadão, corre. Costa aí atrás. Costa aí atrás. Calma aí, só um segundinho. Tá com problema aí, senhoras? O que que aconteceu, senhor? Bota a mão na cabeça, por favor. Onde tá? Tá passando sinal vermelho. Mais de 180 horas por hora pelas vias aí da cidade. Tá ok. Não tem nada, não. Positivo, senhor. O senhor só tá com... Tá, o senhor tá tranquilo aqui. O senhor tem licença? O senhor tem CNH? Tem sim, tem sim. Ô, Indy, dá um tempinho aí, que daqui a pouco eu vou falar com você. Pode virar aqui pra mim. É que eu tô... O susto do anário aqui não tá aqui, pô. Aí fica aqui difícil, né? Nossa, mano. Aí fica complicado, né, rapá? Sim. Ó. Baixa um pouquinho o fone de ouvido aí, ó. Tá vazando áudio. Desculpa, desculpa. Caralho, a gente só ouviu uns musicão, mano. Opa, e agora? Melhorou? Tranquilo, agora sim. Senão você vai ficar surdo aí. Ó, tá. Agora sim. Desculpa, desculpa. Ó. Tu sabe fazer ligação com o teu novo celular aí, cara? Porque muitas pessoas não estão sabendo ligar não, entendeu? Ah, não, não. Eu tô ligado. Eu comprei. Não. Ligação de voz. É ligação de voz, né? Sim, sim. Dá, dá sim. Tô ligado. É, mas eu não toco o seu número aqui. Passa o seu número. Aquele dia eu te passei o meu, mas você não passou o seu. Deixa eu pegar aqui. Passei. Passei o meu sim, eu acho. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui sim, tá aqui sim. Espera um tempinho aí, que eu vou ver o pessoal pra poder vir aqui atender aqui. Tá sem funcionário. Eu vou só bater ali o carro, que o carro tá na Pindaíba, tá quase na reserva, o carro de injeção eletrônica, se dá um... O resto você já sabe, né? Aí eu vou ter que achar mais dinheiro ainda, que a injeção eletrônica, o carro novo... Sim, sim. É o que eu vou botar a gasolina aí e ir pra cá. Não, eu vou ficar tranquilo, né? Vai lá, vai lá. Eu vou tentar resolver os negócios aqui. Ah, caramba, cadê os vendedores, mano? Só o segundo, gás. O que que eu vou vir aqui? Calma aí, que eu vou ver o que eu vou fazer, velho. Ô, moço, que abordagem foi só aí, rapaz. Isso é doido, mano. O que que tá acontecendo aqui fora agora, mano? Ah, tá. Não sei que o cara tava botando um índio ali, velho. Deixa quieto, deixa eu ver aqui. Espera aí, com ele aqui, você vai falar. Calma aí, que chegou o gerente ali, eu acho. Pela roupinha dele de longe, eu acho que tem que errar. É, é. Esse cara tá querendo comprar alguma coisa. Ó quem tá aí, ó. O cara tá aí já, ó. Olha o carrinho aí. Olha aí. E aí, tranquilo? É qual? É esse aqui ou é o de lá? Calma aí, que tem um rapaz ali. Ô, rapaziada. Só um segundinho aí. Ó, o gerente é esse aqui, tá. O gerente é esse aqui, né? Exatamente, exatamente. Ó, só um segundinho aqui fora, aqui, rapaziada. Olha aí, ô, xinga. Fala com a voz aí, rápido. Rapaz, esse gerente aqui eu não conheço não, rapaz. Esse gerente aqui eu não conheço não, rapaz. Que a pessoa vai conhecer. Vamos atender vocês, doutor. Ó, 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 ó. Cuidado que esse gerente é sabido, cara. Como é que tá aí as coisas aí? Fiquei afastadinho uns tempinho aí. Rapaz, vou te falar sobre o meu que eu fiquei viajando a semana inteira, trabalho, buscando novos veículos, mas o seu sócio aí, o seu Zebrod, cuidou muito bem aí. Ele fez a contabilidade toda a semana também, entendeu? Aí eu vou passar pro senhor. Eu vou falar com ele ainda hoje sobre isso. Vou falar com ele ainda hoje. Entendi. Então, o negócio... Ah, pode falar. Assim, só uma coisa interessante. Teve um vendedor que eu até coloquei como gelente, né? Que eu falei pro senhor que eu ia colocar mais um, né? Sim, sim. No mês de teste. O desglanhento vendeu 6 milhões de reais. 6 milhões? 6 milhões. Aí tem que ser funcionado mês mesmo, pô. Sim, sim. Sim. Aí o seu Zebrod fez a contabilidade. Vamos ver quanto que a gente vai tirar de lucro aí nisso. Ah, deu um bom dinheiro, hein? Só um vendedor. Ah, sim. Aí eu ouvi aí que o baú já tá... Já fizeram um baúzinho aí, né? No canto. Sim, sim. O baú da chefia é esse aqui. Então, o negócio é que o pessoal tá querendo comprar carro aí e não tem ninguém pra vender pro cara aí. Então, eu contratei, doutor Tonhão, mais dois pelo dia da manhã. Eu posso ver se tá precisando de mais de pelo dia de tarde. Ou eu vou dar uma pressa nos funcionários lá, entendeu? Ah, sim. Tá naquilo. É que o cara aí tava querendo comprar um carro aí. Chegou um outro agora. Aí não tem funcionário. Mas aí depois você dá uma olhadinha. Ah, eu faço isso. Ah, sim. Eu ia falar com você sobre aquele negócio, né? Do baú lá, de dinheiro. Mas aí só com o Brody, né? Tá com ele, né? O dinheiro. Sim, sim. O dinheiro inicial tá com ele. Mas eu vou conferir isso aí. Essa contabilidade aí pra ver se eu não fez nada. Ah, sim. Não, sim. Aí você checa certinho. Eu tava atrás agora. Agora eu anunciei aí na OLX aí. Tô atrás do estilista lá pra tá... Você viu que a minha roupinha já tá quase igual a sua, né? Então, então, doutor. Olha, eu vou te falar, hein? Gostei dessa... Exatamente. Esse louco tava em promoção... Mas eu vou ter que comprar onde esse modelo? Exato. Tá em promoção lá. Paguei só 214 nessa aqui. Aparentemente é artificial. Não é de animal mesmo isso aqui, né? Deve ser, né? Igual a mim, pelo amor de Deus, né? Que se não dá problema. Ah, sim. Se não dá problema. Então, é... A parada era isso mesmo. É só pra tentar resolver esse negócio de se funcionar, né? Que é 5 e 24. O pessoal já... Ah, realmente tá estranho isso aí. Eu cheguei faz 20 minutos na cidade. Eu tava viajando, assim, mas eu vou dar uma pressa nele, assim. Pra ficar tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ah, me passa seu número ali, que eu não... Eu atendo aqui. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha nele aqui, que eu não levo. Pronto, pronto. Tá adicionado aqui no celular. Adiciona o meu aí. Depois manda uma mensagem. Pode... É, manda uma mensagem que é mais fácil, doutor. Ah, sim, sim. Eu acho que eu sou lento, eu sou lento feito um cão, com o senhor. Então, eu vou fazer o seguinte, então. Vamos manter o contato mais pelo celular também, que eu vou atender ali os clientes, que eles devem estar malucos, entendeu? Sim, sim. É isso que eu ia te falar. Espera aí, doutor. Meu Deus, doutor, tá correndo ali. Calma, calma, doutor. Calma, doutor. O que aconteceu? Não precisa ir embora, não. Fique tranquilo, me lembra de te atender, doutor. O que é o responsável aqui? Pode falar, irmão. Tá precisando de alguma coisa aí? Tava querendo dar uma olhada no carrinho aí. Aí, é pra falar com o gerente aí, ó. Vai te ajudar aí agora. Vamos dar uma entrada aqui? Vamos entrar ali pra ficar mais à vontade? Pode ir lá. Vamos dar uma olhadinha ali. Ô, índio. Eu já tenho algo em mente? Ô, índio. Índio. Tá surto? Tá ouvindo música aí? Tá muito alto, tá muito alto. Índio, índio. Caralho, mano. Eu vou dar um chute, hein, mano. Ô, ô, ô. Ô, ô. A música tá muito alta aí. Pode falar aqui. Tô precisando de um serviço em seu, hein. Opa, pode falar, Antônio. Então, é o seguinte. Eu tô atrás de um rapaz que entenda de moda, tá ligado? Eu tava querendo te contratar aí pra tá tentando achar esse rapaz aí na cidade. Só ir atrás de alguém que entenda. Entenda de moda. Exatamente, de moda. Aí você... De grife, de grife, de grife. Exatamente. O cara que entende das coisas que ele sabe, tá ligado? Aí o cara bate o olho e fala, porra, aquilo ali tem, tá ligado? 14 centímetros de braço, tá ligado? Cintura de 2,5. Uma coisa assim. Certo, certo. Certo, certo. Faz esse trampo aí. Bate pra quê? Pode falar. Não, é pra... É pro funcionário. Fala que é pra criar um novo uniforme pro funcionário aqui da... Da minha loja aqui. Eu tô precisando do estilista. Os caras tão parecendo segurança, tá ligado? Ah, isso aí não bate muito bem. Aí eu quero esse serviço em casa aí. Eu vou... Eu vou para mim dizer isso aí pra você, mano. Na hora. Agora, você tem preferência de cor? De estilo? Não, não, não. Basear? Não, vai lá. Chama o cara, aí eu vou conversar com ele, tá ligado? Traz ele aqui. Certo, certo. Eu converso com ele aqui e a gente vai desenrolar um uniforme. Aí, assim que você fizer essa parada lá, eu faço o pagamento pra você. Pra ficar tranquilo. Não, não. Fica tranquilo. Mas você quer mais alguma coisa aí, não? Segurança, alguma coisa? No momento, não. Mas a gente vai conversar sobre isso ainda. Tranquilo? Como é que tá aqui? Tá tudo tranquilo aqui, ó? Não. Na funcionária? No momento, tá tudo tranquilo. No momento, tá tudo tranquilo. Mas sobre essa parada de segurança, eu vou conversar depois. Eu consegui comprar essa bichinha aqui, ó. Conseguiu? Ele é do colombiano. O cara comprou. Acho que ele gostou. Eu comprei até pelo preço mais ou menos, rapaz. Paguei 225. Top, top. Pagou bem, pagou bem. Ele é 290, né? Exatamente. Ele é 290. Top. Carro em massa, isso aí. Aí eu peguei, aí eu peguei, eu gastei mais, quase 8k, né? Nela aqui, ó. Mandei trocar aqui o capô, mudar o capôzinho de... Aqui, ó, também. Tô vendo? Ficou meio esportivo, né? Mandei dar... Isso, mandei dar uma mexidinha no motor, porque o turbo não tá salvando, porque o Detran tá... O Detran tá tomando... É, eu tive um problema também com isso aí. O turbo. Os caras tão falando que tem um carinha que vai de noite lá na garagem roubar motor. E se rouba, que é o seu tamanho, rapaz. Mandei colocar uma plaquinha preta aqui, ó. Aqui também, ó. Opa, pera aí. Aqui também, ó. O cano aqui, ó. O cano esportivo aqui, ó. Você gosta de carro grande, assim? Ah, cara. Oxe, cara, que eu gosto de andar em área de teclas, mesmo quando eu passo colônda, né? Você sabe o que os caras falam dos caras que gostam de carro grande, né? Ih, rapaz, nem saber, rapaz. Tá doido. Ah, tá tranquilo. Ó, ó. Mandei colocar um erafoliozinho aqui, ó. Ó, outro aqui. Tô vendo? Vendo erafoliozinho. Se você botar mais o dedinho aí, fura o dedo aí, no vidro quebrado aí. É, rapaz, o negócio tá meio complicado aqui, ó. Acho que é melhor você levar isso lá na mecânica depois, aí. Pior que eu levei outro, o cara colocou isso aí, rapaz. Aí é a ossa. Ei, então faz essa parada lá pra mim, que eu tô precisando de urgente aquele negócio ali. Só tenta, só tenta achar um cara aí que entende do assunto aí e traz ele aí. Tranquilo? Qualquer coisa você me dá um toque também no celular. Eu que mando teu celular. Exatamente. Na hora, na hora. Vai lá, vai lá. Fica tranquilo. Dá uma passada na mecânica aí, senão a polícia te para aí. Rapaz, o negócio tá complicado, rapaz. Cíndia é doido. E aí, pessoal, tá tranquilo? Calma aí, eu vou comprar uma Ferrari ali, 190 mil. Calma aí, eu vou lá com você, então, pá. É aqui do lado, vamos lá. Bora lá. Deixa eu deixar o carro aqui, né. Calma aí, deixa eu deixar o carro aqui. Rapaz, é o carrinho. Que isso, desculpa. Dá um segundinho aí que eu vou buscar o carro. Rapaz, o cara vai comprar uma Ferrari? É, mas é um modelo mais usual, assim, mais comum. Ah, tá. É um carro de Ferrari mais de entrada, né. É, tá ligado. Isso, isso. Mas é um belo carro. Belo carro é esse aqui, hein. Rapaz, porçantezinho, hein. Gostou. É um cobro antigo, doutor. Esse aqui é... Pode crer. Tô vendo que você anda muito escada de barro, né. Parece que tá meio sujinho. Então, eu dei uma volta lá pelo... É, não lembro, o território colombiano lá, a Falc. Ah, sim, assim. Tá tudo tranquilo passando lá? O pessoal tá falando alguma coisa ou não, né? Não, doutor. Olha, eu fiquei com um pouco de medo que eu vi uns malucos lá com armamento pesado, né. Mas... É, então. Outro país é assim mesmo, né. É porque eu tive que pagar a taxa pros vagabundos lá, pros semelhantes doidos lá. Teve que pagar a taxa? E quanto que a taxa você pagou lá? Rapaz, olha, eu consegui desenrolar com eles. Eles queriam que eu fizesse a maldita da... Da econômica lá, é cidadania. Ah, sim, cidadania. Eu falei, ó, doutor, tem todo esse dinheiro agora, não. Eu posso dar uma parte só pra me passar agora, entendeu? Aí eu dei 15 mil reais pros caras. 15 mil reais. Rapaz, mas é 15 mil o quê? Só pra passar. Só pra passar. E se você quiser ir lá de novo, tem que fazer isso de novo? Só pra passar. Então, doutor. Era 60 mil, se eu não me engano, uma cidadania semanal. Rapaz, aí... Mas isso aí é todos os funcionários que tá fazendo isso? Não, então... Se eles pegarem, né? A gente vai ter que fazer um acordo com esses caras aí, porque é muito caro. Sim, não. Vou dar um jeito nisso aí. Vai quebrar um pouco o orçamento. Toda semana tem que pagar isso tudo, pô. Mais gestão de funcionários que eu tenho aí. Ih, doutor. Doutor, realmente, a gente tem que ver isso aí, que é importante. Eu tinha esquecido disso. Eu vou ter que ir lá pegar um veículo na minha galagem, rapaz. Pelo amor de Deus. Vambora lá, vambora lá. A montadora mandou pra lá. A montadora mandou pra lá. Não mandou aqui pro estoque, não. Não, tô ligado. Não, mas é mais seguro, né? Porque aqui é uma Ferrarizinha. Nesse local aqui, deserto. Vambora, guys. Ele compra o carro aqui, e o carro automaticamente vai pra garagem. Acho que vão dar uma fuladinha no sinal. Tipo, o cliente não fica esperando muito, não. Não, vai aí. Só cuidar com a polícia aí. Eles pararam um cara ali agora, ali na concessionária, antes de chegar. Se eu não me engano, foi aquele cara lá que tá querendo comprar uma Ferrari. Suave, tá suave. Essas longadas aqui, meu Deus do céu, é que me fera, rapaz. É, faz até um barulhinho, pô. Vamos ver como é que ficou o carro do maluco. Vamos ver a Ferrari do rapaz aí. Ô, louco, mano. Uma Ferrarizinha aí de respeito. Qual o nome? Essa aqui é? Béstia? GT. GT alguma coisa, rapaz. É Béstia? É, mas o modelo é meio B, né? Béstia é um carro bom. É complicado. É, mas é uma Ferrari de respeito, hein? Eu nunca vi esse modelo da Ferrari. Eu também nunca vi, não, mas... É sim, é sim. Quanto que tá esse carro lá? Então, 190 mil. Ah, essa Ferrari aí... Não é legítima, não, hein? 190? Cuidado aí. É modelo Coupé de entrada? Eu também achei que ia ser mais caro. É, eu acho que esse carro aí tá muito... Tá muito barato esse carro aí, hein? Tem que depois fazer uma consultinha. Não, se a gente comprou mais barato, tá tranquilo, né? Eu acho que dá pra vender um pouco mais caro. Então, exatamente. Pô, a gente tá vendendo por 190 e comprou por menos, né? Não tem como comprar por mais. Não, não. A gente tá comprando por... A gente paga por montadora 140, né, doutor? Ah, então. Não, tá tendo um lucro bom, então. 50 mil. Ó, vamos... Pera aí que agora eu vou negociar. Ó o bichão aí. Até testei ele aqui, ó. Que você pode até sair em movimento de vez em quando. Pá, doutor. Bom carrinho. É boa, hein? É Coupé, ó. Pode ver que ela é modelo Coupé da Ferrari. Por isso que o valor até tá um pouco mais abaixo da tabela da Ferrari, né? E aproveita, porque... Do jeito que eu gosto. Eu nunca vi um desse aí, não, hein? De Alho 18. Entendeu? Ela tem... Posso dar uma voltinha? Pra Alho, entra, doutor. Vamos comigo que eu te acompanho. Doutor Tonhão, já volto. Vou fazer um teste. Vai lá, vai lá. Faz o teste com ele lá. Não, tranquilo. Tem que fazer o teste com ele. Então, por favor, doutor. A gente tem um termo de segurança? Termo de segurança, exatamente. O senhor já foi atendido já, ô, cidadão? Cara, então, eu tô querendo tirar uma dúvida aí sobre o valor de um caminhão aí com vocês. Valor de um caminhão? Qual o nome do caminhão? Cara, eu tava olhando na OLX, o pessoal aí da cidade tava vendendo um caminhão chamado Chucky. Chucky? Só que eu olhei no site... Isso. Eu olhei no site de vocês, não encontrei nenhuma informação sobre o mesmo. Aí, vim tirar uma dúvida se os senhores têm aí disponíveis. Só um segundinho aqui. Deixa eu fazer uma ligação aqui pro gênese que acabou de sair. Que aí ele pode me passar a informação. Eu mandei uma mensagem aqui pra ele aqui, que o seu lado ele tá com problema. Só esperar ele responder aqui que eu já te falo. Que aí ele que sabe os valores todos aqui, eu acho que aqui na tabela eu não vou ter. Aí, ele vai dar uma olhadinha lá pra você lá. Só aguardar um tempinho que eu já vou te dar a resposta aí. Pode ficar tranquilo aí. Ok, muito obrigado. Ah, chegou aí agora aí. Ele mesmo pode te passar aí. Gostei do carrinho, viu? Carrinho é bom, né? Eu te falei, dá pra fazer um desconto de 8 mil à vista e você leva por 182. Você não consegue fechar no 180 não? Aí eu levo agora. Aí tu me quebra as pernas, doutor. Já baixei, já baixei 8 mil. E a comissão do rapaz aí? Tem que fechar os 10, né? Aí eu não ganho meu dinheiro pra comprar meu pão, doutor. Sabe como é, né? Tem família, né? Todo mundo tem família. Cara, a minha é grande, né? Eu sou chinês, doutor. Ah, você é chinês? Mas você nunca procria não, procria? Ah, não tem filho não, doutor. Mas eu tenho 15 irmãos pra cuidar. Ah, então tá explicado. Vamos fechar então, pro 182 aí. Que isso, não tava nem reconhecendo. Botou uma roupinha aí... Estilosa agora. É melhor pra você. Ah, agora tá com o... Ah, o gerente, né? Pode ser. Ah, sim. O rapaz aí que tem o lucro pra nós. Tranquilo. Ah, já... Já... Já me engataram com você, Rafael? O rapaz aqui tá querendo comprar um caminhão que ele falou chamado Chuck. Ele falou que no catálogo lá não tem valor. Você sabe qual o valor desse carro? Eu vou dar uma olhadinha ali no catálogo com ele e já resolvi aí pro senhor, então. Ah, tranquilo aí, ó. Pode ficar tranquilo que o gerente aí mais novo aí vai cuidar de você. Qualquer coisa é só falar com ele aí, tá? Aí sim, parabéns pela promoção, hein, mano. O cara mais presente que eu já vi na concessionária. Boa, boa. É isso aí, é. Tá presente, virou gerente, tá certo. Rapaz ali vendeu 6 milhões, mano. Pode ficar à vontade aí, tá? 6 milhas, velho. Deixa o cara lá conversando lá, mano. Agora sim, ó. O outro lá já tá... Já vendeu uma Ferrari. Eu sei que hoje eu ia pegar minha grana, tá ligado? Só que não vai sair hoje não, velho. O rapaz que tá com a minha grana não tá aí, que é o... O meu sócio, tá ligado? Então vocês já tão ligado que vai acontecer semana que vem, né? Eu vou ter que dar um jeito lá nos colombianos. Tá cobrando uma taxa absurda, mano. Tá ligado? Eles tão cobrando uma taxa absurda porque eles sabem que eu não fui lá ainda falar com eles. Então eles já tão chamando a minha atenção. O que que foi isso que eu acabei de passar por cima, velho? Deixa eu fazer uma última coisa aqui. Eu não reparei se eles botaram mais casa. Além daquelas ali debaixo. Pior que não. Posso ver isso com xingue. Tem um monte de casa aqui, mas só que acho que é favela, né? É favela isso aqui. E é tudo lá na colombia, parece. Tem umas casas aqui por cima, hein, guys? Só que é barraco. Não tem nenhuma casa, tá ligado? Casa a casa, velho. Eu vou... Deixa eu fazer um negócio aqui então. Antes de ir pra lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu pegar o número aqui do Rafael também. Deixa ele terminar de atender o cara ali. Que eu vou pegar o número dele e vou adicionar também. Fica melhor, né? O cara tá sempre presente aí. Então se eu precisar de alguma coisa, eu dou um toque no cara, né? Na real, eu não vou entrar lá pra até perturbar os caras. Deixa ele terminar lá. Olha, esse ano novo aqui da concessionária já. Zero quilômetros, tá saindo por 190 mil. Aí, achou o coisa, hein? Ah, sim. Muito obrigado, Rafael. Eu acho que eu vou comprar um usado, porque não... Depois se terminar aí, dá uma passadinha ali na sala ali. É, infelizmente eu acho que eu vou ter que comprar realmente um usado aí, porque... Tem bom dia também. Parabéns aí, tá? Parabéns aí pela promoção, hein? Não tinha falado entre você ainda, né? Vou falar ali agorinha. É o seguinte, hein? Passa seu número. Que se eu precisar de alguma coisa, já tem contato com você aqui. Aê, boa, boa. Adicionei aqui no celular aqui. Me adicione aí qualquer coisa também. Você me dá um toque. Se tiver precisado de alguma coisa. Chegou um rapaz ali fora ali. Ah... Depois eu vou... Depois eu vou entrar em contato com você aí pra falar um negócio, tranquilo? Tranquilo, pode ser problema. É nóis. Vê aí o rapaz que chegou aí. O rapaz já tá ali querendo comprar carro também. Carro, moto, sei lá. Pô, queria falar com o Xing, cara. A polícia tá rodeando aí, mano. Tá brabo a polícia, hein? Bom, como hoje é sexta-feira, vocês gostam de vídeo grande, né? Sextinha. Vambora aqui pra cima, mano. Aqui na divisa, tá ligado? Só pra ver se tem uma casinha massa pra gente comprar. Só que é ruim. Deixa eu ver, isso aqui é garagem também? Se isso aqui for garagem, é safe. Se isso aqui for garagem normal... Deixa eu ver aqui. Acho que não é não, acho que não é não. Garage pessoal tem uma aqui. E tem outra lá embaixo, mano. Que isso, é do mecânico lá embaixo. Caraca, seria muito ruim eu ter uma casa aqui pra cima, velho. Esse que é o problema, velho. Vamos dar sorte se eu dar uma olhada lá pra cima. Pô, queria muito pegar uma casa logo, velho. Bem, se o Xing aparecer aí, pede ele pra entrar em contato comigo. Fala com ele que eu tô atrás de uma casa aí pra tá comprando. Pra ele me dar um toquezinho aí, se tem algum local maneirinho aí pra tá comprando. Se ele conhece. Se você também souber, é que eu tô olhando no mapa aqui, só tô vendo, tá ligado? Os barracos no canto aí, condomínio. É, então, foi um lugar que eu consegui comprar, foi um condomínio lá perto do hospital, sabe? Sei, sei. Que eu morreu antigamente. Perto do... Na frente do banco, não? Isso, isso. De frente pro banco, pro banco, na rentinha do hospital ali, sabe? Entendi, entendi. Então, eu pensei em pegar ali, mas, porra, é osso também. Eu tava querendo ver umas casas lá pra cima, lá. Só que lá pra sempre fica ruim pra... Porque lá não tem garagem, né? Pra vir pra cá. Vou botar o carro. Exatamente, também. Sim, sim. Eu vou dar uma olhadinha aí. Se ele chegar aí, você pede pra me dar um toque no seu celular aí. Demorou? Pode deixar, pode deixar. Fala sim. Valeu, valeu. Uma boa tarde. Quase noite. Vamos embora lá, velho. Vamos em cima lá. Vamos dar uma checada. Aquela checadinha. De leve. Pronto, marquei o local lá pra cima. Marquei o localzito. O rapaz ali, eu vou dar um negócio pra ele, vocês lembram, né? Que eu prometi que ia dar o melhor pro melhor. Só que primeiro eu tenho que receber lá do... Do meu sócio lá que tá com o dinheiro. O índio ainda não achou o estilista. Ele não entrou em contato comigo ainda, porque ele não achou o estilista. Litros de combustível. Eu tenho que passar no posto de combustível agora. Cara, eu acho que eu dei um trampo hardcore pro índio, hein, velho. Ele achar um estilista aqui, velho. Agora que eu tô pensando, velho. Caralho, como é que o cara vai achar o estilista aqui, mano? Mas aí que tá, filho. Ele não tá querendo, bagulho? Ele tá querendo voltar a trampar? Eu tô no momento precisando disso, filho. Se ele conseguir isso, nossa senhora. Aí eu já vou ter que contratar ele pra ser meu segurança, né, mano? Ou segurança lá da loja. Também tem que dar uma segurança lá na loja. Gasolina colocada. Vambora, hein. Creio que não sei aditivado nesse local, né, velho. Vambora ali. Aqui eu não vou parar, gás. Isso aqui, isso aqui é aquelas casinhas que, meu Deus do céu, né, velho. É pior do que aquele outro lugar lá perto do banco. Eu quero ver essas duas outras casas que tem aqui pra cima. Que eu não entendi, tá ligado? Eu nunca tinha visto casa aqui nessa parte aqui pra comprar. Aqui, ó. Tá vendo aqui na frente, ó. Tem uma casa pra comprar aqui, ó. Eu quero checar que casa é essa. Que se pá, vale a pena, tá ligado? Que casa é essa, mano? Ah, é trailer. Ah, tem um trailer aqui. Deve ter outro ali, ó. Ah. Trailer não, mano. Trailer não dá, gás. Dois trailers, ó. Vamos só checar o último local lá. Lá em cima, lá. E trailer eu não quero, velho. É, é tenso, mano. Achar casa, hein. Vocês acham que é fácil, né? Lembro do vídeo passado lá que a gente... Porra. Não achou nada, mano. Agora... Agora tá osso também pra achar. E você tá até aqui e não deu like ainda, né, mano. Dá like, dá like. Compartilha no Facebook, tá ligado? Cara, eu tenho um... Eu tenho Discord. Eu tenho Facebook. Eu nem boto aqui pra vocês, né, mano. Eu acho que nesse vídeo aqui eu vou colocar, demorou? Se você chegou até aqui que você... Gode ver o vídeo todo, né, mano. Vamos ver. Quem chegou até aqui. Digita aí. Tonhão tem um carrão. Digita aí. Tonhão tem um carrão. Todo mundo que digitar isso aí. Tonhão tem um carrão. Eu vou dar... Vou dar um coraçãozinho aí nos comentários, demorou? Digita aí. Eu quero ver. Eu quero ver, mano. E agora eu também quero ver... Se isso aqui é uma garagem. Só um segundo, que eu tô curioso. Hum, isso aqui é mecânica. Isso aqui é pros mecânicos. Sério? Mecânica pros mecânicos. É uma mecânica para os mecânicos. Oh my god. Ah, é dois trailers também, velho. Olha lá. Só tem trailer, mano. Aí me quebra ainda um perto do outro aqui, mano. Se for comprar, eu tenho que comprar os dois, pô. Não quero ninguém perto de mim, não, mano. Não parece que eu vou morar em trailer, não, mano. Olha o meu carro, tio. Eu vou com o carro, compro esse trailer. Full desumilde agora, né, mano. Full desumilde. Mas se estão ligados, que é certeza, né. Isso aí. Então é isso aí, guys. Eu vou ficar com medo por aqui, mano. Eu vou ver como é que eu vou pegar uma casa aqui, velho. Eu tenho que entrar em contato com o Shin, que ele deve saber, velho. É ele que sabe dessas casas aí, tá ligado? Porque, mano... Essas casas aqui estão surreal, mano. Dá pra gente pegar, mas tá surreal o valor, velho. Dependendo do quanto que... Tá vindo lá. 6 milhões de vendas. Vamos ver quanto é que vai vir pra mim, né, velho. Que é 70% pra mim do... Opa, recebeu a mensagem já. Será que é ele? Depositei 21 mil no baú dos gerentes. Já peguei meu lucro. Aqui é seu. Ah, sim. Top, top. Demorou. Viu lá. Ele falou que botou lá no baú 21 mil. 21 mil. Já tirou o lucro dele da venda daquela Ferrari lá. Então eu tenho 21 mil só naquela Ferrari que ele vendeu. Imagina aquele tanto de carro que os caras já vendeu, mano. O cara virou até gerente, velho. Então é isso aí. Deixa aquele like. Compartilha. Já mandou um monte de mensagem aqui. Eu já vou gravar em sequência. Demorou? Então se inscreva no canal. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Fui. E aí